Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 4 de janeiro de 2020. Na descrição do vídeo você encontra o link dessa matéria. E você que curte o nosso trabalho, gosta do nosso canal, quer ser um colaborador nos ajudando, na descrição do vídeo tem conta bancária, qualquer valor, gente. E é só quem puder, tá? Não tem problema. Quem não quiser, assiste o vídeo, que também tá ajudando a gente do mesmo jeito, tá? Vamos lá, galerinha, é o seguinte. Ação do governo Bolsonaro, ações, na verdade, tem deixado o pessoal da esquerda por aqui. A verdade é que os resultados estão vindo e enquanto a esquerda tá entalada por aqui, com Bolsonaro, o povo brasileiro apalde. Se liga aí, se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto, aperta-se nas notificações. Lembrando da nossa campanha para registrar o Partido Aliança pelo Brasil. Na descrição desse vídeo também você vai encontrar um link www.aliancapelobrasil.com.br Entra lá, preenche todos os dados bonitinho, imprime a ficha, depois você corre no cartório de notas, lá você vai autenticar, né? Fazer o reconhecimento de firma, assinar, correr no cartório eleitoral ou nos correios e despachar e já era. Correio pro abraço. Gente, olha só essa notícia que coisa boa. Aí depois dizem que é o governo Bolsonaro que não pensa no povo, olha só. Câmara gasta 145 milhões a menos com verba para parlamentares. Eu vou ler o título de novo pra você não entender o errado, ó. Câmara gasta 145 milhões a menos com verba para parlamentares. Compreenderam? Foram 5 milhões economizados na Câmara com parlamentares nesse governo Bolsonaro. Isso tá explicado porque... Isso explica o porquê a esquerda e parte do centrão estão entalados com Bolsonaro na garganta. Ó, os deputados federais eleitos em 2018 gastaram no primeiro ano de mandato 145,5 milhões de reais a menos do que o valor total despendido no último ano da legislatura anterior com verbas de gabinete e afins. Olha a grande mudança. O que dá pra fazer com 140 milhões de reais, gente? Economizados. Não é o governo que gasta, mas é o governo que economiza agora. Olha a diferença. Os números levam em conta os gastos da Câmara dos Deputados com viagens oficiais, cota parlamentar, verba de gabinete e auxílio moradia em 2019 e em 2018. Os dados mostram ainda que a renovação de 47% da casa na última eleição já refletiu em parte os anseios da populações em reduzir os gastos com o legislativo. Ou seja, por isso que eu falo, não adianta votar num presidente honesto e não saber votar na base, que são os deputados na Câmara, no caso. Você vê, só porque mudou 47%, já temos um resultado desse. Agora, você imagina se nós tivéssemos conseguido mudar 100% da Câmara. Qual seria o valor de economia? Continuando. Em 2018, as verbas para os 513 deputados realizarem suas atividades somaram 872,7 bilhões de reais. Em 2019, o valor ficou em 727,2 milhões. A maior diferença entre o primeiro ano da nova legislatura e o último da antiga foi o gasto com verba de gabinete, que foi 98,3 milhões de reais menor. Com esse recurso, cada deputado pode contratar até 25 secretários parlamentares para atuar em Brasília ou nos escritórios políticos nos estados de origem dos parlamentares. Ou seja, com esse recurso, que foi economizado, era o recurso usado para contratar isso aqui. A nova legislatura também gastou menos com o auxílio moradia e cota parlamentar, verba utilizada para bancar despedas como viagens dos deputados, contas de celular, gastos com divulgação do mandato, combustíveis e aluguéis de carro. Por outro lado, os deputados eleitos em 2018 gastaram 3 milhões de reais com viagens oficiais. Ao todo, foram 6 milhões com missões oficiais no Brasil exterior em 2019, enquanto em 2018 a Câmara desembolsou 3 milhões. Bom, isso é sinal que eles trabalharam mais, né? Não foi viagens particulares, não, foram viagens oficiais em questão, né? Ou seja, economizaram dinheiro tirando desperdício, passaram a trabalhar mais, porque aqui são viagens, aumentou, mas no governo do Temer lá foi 3, agora foi 6 com esse negócio de viagens oficiais, exterior e tal. Bom, significa que no governo do Temer eles estavam parados, sem trabalhar. Por isso economizaram um pouquinho, gastaram um pouquinho. Nesse caso aqui a gente já teve parlamentares viajando para vários países. Esses dias o Eduardo Bolsonaro fez uma passada ali no Oriente de novo, ali como o Bolsonaro fez. Você teve aí outros parlamentares viajando para a China, que alguém até... Ai, porque a China, meu Deus! Bom, vai dizer isso para o pessoal que está exportando carne para a China? Para a China? Para o pessoal que está exportando laticínios para a China? Que abriu a porta de mercado para eles? Para muitos que já estavam falindo e agora encontraram, graças a Deus, uma nova fonte para vender os seus produtos? Vai dizer isso para eles. Parlamentares viajaram lá na China, criaram aí esse vínculo junto com o presidente, graças a Deus está aumentando a produção brasileira, em vários aspectos e outras coisas mais. Então, se os caras gastam trabalhando, beleza. Agora, nós temos que olhar isso por um todo. São 140 e poucos milhões de reais economizados só no primeiro mandato do presidente Bolsonaro. Aí a gente dá uma voltinha e vai entender. Você pega, por exemplo, o partido... Eu vou dar só um exemplo mais comum que a gente sempre usa aqui. Partido do Novo. Vamos pegar um deputado do Partido do Novo e vamos pegar um deputado do PT. Para vocês terem uma ideia de quem são os gastões e quem são os econômicos. Se você prestar atenção, todo mundo que é da esquerda sempre opta pelo gasto. Ó, partido do PT. Vamos pegar aí Maria do Rosário. Mais de 120 mil reais ela gastou, presta atenção, entre fevereiro, março, abril, maio e junho. Nesses três meses, nesses quatro meses, ela gastou 120 mil reais. Eu trouxe a matéria aqui. Marcel Van Hatten, do Novo, gastou no mesmo período 19.900 e alguma besteria. 20 mil reais. Ou seja, ele gastou, ó, menos de 20% do que ela gastou. Então, veja quem são os parlamentares gastões. Paulo Pimenta gastou 100 e cacetado, não sei se foi 112 mil nesse mesmo período, né? E outros, e outros, e outros. A lista encabeçada dos mais gastões vinha, era, os três primeiros eram do PT. Pra vocês terem uma ideia. Foi o PT, né, quem fez aí uma emenda, que tentou empurrar uma emenda na reforma da Previdência pra gastar mais dinheiro em vez de economizar. Mas, depois dizem que é o governo Bolsonaro. Então, isso aqui, gente, é o reflexo da nossa escolha. Com 40 e poucos por cento de novos parlamentares, nós já tivemos uma grande mudança. São 140 e poucos milhões de reais economizados. Do nosso dinheiro. Né? Você vê que interessante, ó. No parlamento, 100 e poucos milhões economizados. Na nossa dívida inteira, nós pagávamos agora, no ano de 2020, serão cento... Não sei se é cento e oitenta, meu Deus, é, cento e cinquenta bilhões a menos de juros que nós vamos pagar por causa da taxa selic que desceu. Então, vai somando. No meio do ano, o BNDES recebeu 300 bilhões de reais de dinheiro que tava voando por aí. Angola, se não me falha a memória, acabou de quitar uma... Eles tinham mais prazo, mas quitou uma dívida. Deu logo de uma vez só o que faltava, cerca de 2 bilhões de cacetadas pra o Brasil, adiantando a dívida. Então, gente, é dinheiro que tá entrando. É a Operação Lava Jato recuperando bilhões de reais que foram roubados. Quando foi que a gente ouviu falar, né? Que ao invés de estar faltando, nós estamos recuperando. Tem muita coisa pra mudar? Tem, gente. Mas se você parar pra prestar atenção, o governo Bolsonaro tem dado certo. Você ouvi dizer que o parlamento economizou cento e quarenta... Mas vamos retornar aqui em cento e quarenta. Que o parlamento economizou cento e quarenta milhões de reais? Isso aqui já é um avanço milagroso. Quer dizer, se você consegue isso no primeiro ano de mandato, em que um presidente pega o país ferrado, quebrado, muito depenado, detonado, estourado, e tudo lado que você imaginar. O que será que esse presidente não vai conseguir ao longo dos outros três anos que lhe restam? E se ainda tivesse um parlamento, e olha que nós temos um parlamento que só tem trabalhado, é o presidente sozinho puxando a corda pra o lado do povo e eles, junto com o STF, puxando a corda pro lado deles. E mesmo assim, o Bolsonaro tem conseguido tudo isso. E tem gente que pergunta, o que foi que o presidente fez? Eu não sei se a pessoa ou é desonesta a fazer essa pergunta, ou é desinformada, ou acredita em Saci Pererê. Eu tô começando a achar que ela acredita até em Lula sem cabeça. Em Lula sem cabeça. Não, Mula sem cabeça. Lula sem cabeça. Tem a mulher barbada, tem o Lula barbado. Bom, deixa pra lá esse negócio, né? Enfim. A questão, gente, é que nós estamos vendo o nosso Brasil se recuperando. Economia na Câmara é dinheiro sobrando pra União. Precisa se mudar muita coisa ainda. Mas estamos dando os primeiros passos. Canal Brasil Notícias. E é isso que a esquerda não consegue admitir. É um governo que economiza para o bem do povo. Isso eles não aceitam.